O crime foi por volta das 4 horas da manhã na rua 146 no setor Marista. Essas imagens de uma câmera de segurança mostram o suspeito com um carro parado em frente a uma 29 anos de idade. Segundo a polícia, tanto a vítima quanto os suspeitos são faccionados, mas a principal linha de investigação até o momento é de crime passional. Isso porque Luiz Roberto estaria se relacionando com a ex-mulher dos suspeitos. Os dois teriam passado parte da noite aqui nessa boate na rua 146 no setor Marista e foram vistos, segundo as investigações, pelo suspeito, que aguardou então aqui do lado de fora para que o casal saísse. No momento em que Luiz Roberto entrou dentro do carro, ele foi então atingido por vários disparos. A moça ainda não tinha entrado no carro e provavelmente por isso também não foi atingida. Os disparos foram dados na região do peito e também da cabeça a queima-roupa. Luiz Roberto morreu na hora. A polícia técnico-científica esteve no local por mais de duas horas. Foram periciados o corpo e o carro da vítima. O veículo não foi atingido por nenhum disparo e digitais foram colhidas. Segundo a polícia, Luiz Roberto Cristichini foi preso recentemente pelo crime de receptação e estava incondicional. Ele também era investigado por participar de um assalto a três policiais em 2011, junto com André Dyer, famoso assaltante de caminhonetes e encontrado morto há pouco mais de um ano na cela onde cumpria a pena. Há dez anos, eles roubaram quatro pistolas dos policiais no setor Vilagem Santa Rita, em Goiânia. A mãe e a irmã da vítima estiveram no local do crime. A irmã confirmou as passagens de Luiz Roberto e disse que não sabia do relacionamento dele com a ex-mulher do suspeito.